Rotinas diárias para uma pele perfeita Se você quiser conseguir uma pele perfeita, é muito importante hidratá-la tanto por fora quanto por dentro. Além de aplicar cremes e tônicos, devemos consumir muita água. Você faz de tudo para ter uma pele perfeita e não consegue. Compra produtos muito caros que não dão nenhum resultado. Saiba que não é a única. Na verdade, atingir este objetivo não é tão complicado. Você tampouco precisa destes produtos tão caros, que são anunciados na TV. Siga estas rotinas diárias, e verá que em poucos dias conseguirá uma pele suave, limpa e bonita. Tenha um sono reparador. Apagar as luzes quando a noite cai, e dormir é uma boa estratégia. Às vezes, nos acostumamos a fazer tantas coisas durante o dia, que a ideia de dormir cedo parece absurda. No entanto, não dormir às oito horas recomendadas gera grandes problemas. Desde molheiras até pele seca e sinais de cansaço. O ideal é dormir das 22h00 às 6h00, já que é o período que o corpo reconhece como reparador. Este horário de sono deve ser respeitado toda semana, inclusive sábados e domingos. Você verá que ao conseguir estas horas de sono levantará sempre mais linda. Além disso, terá a energia necessária para realizar todas as atividades. Sua por uma pele perfeita. Fazer exercícios diários é um bom ritual por diversas razões, especialmente para a pele. Infelizmente, para muitos de nós o exercício é mais uma obrigação do que prazer. Isto nos leva a realizá-lo de forma muito esporádica. Aliás, algumas vezes nem sequer o incluímos em nossas atividades diárias. Mas, você sabia que ao praticar exercícios obtemos uma pele mais brilhante? O que queremos dizer é que a transpiração hidrata a pele. Depois de tomar banho, verá que sua pele se mantém hidratada e brilhante. Além disso, o exercício diário oxigena o sangue e melhora a circulação sanguínea. Isto melhora a forma das células da pele. Use um limpador facial natural. Seguir uma sessão de limpeza diária, é uma das rotinas para uma pele perfeita, que você não deve perder. Entretanto, para se assegurar que sua pele esteja realmente nutrida e saudável, seu limpador facial deve ser natural. A maioria dos limpadores comerciais contém diferentes tipos de ácidos e outros químicos igualmente agressivos. Por isso, algumas vezes podem danificar a pele apesar de cumprir com o prometido. Nossa recomendação é buscar um limpador com ingredientes completamente naturais. Entretanto, se você achar que são muito caros, pode fazer um caseiro. Aqui então, vai a nossa receita. Ingredientes Meia xícara de leite 125 mililitros 3 gotas de óleo de girassol Modo de preparo Una bem todos os ingredientes Aplique em todo o rosto e pescoço com um algodão Espere alguns minutos até secar por completo e lave com água morna Seque com uma toalha suave de algodão Esta máscara pode atuar como demaquilante Para armazená-la, guarde em um frasco de vidro e conserve na geladeira Use um tônico hidratante natural Outra rotina diária para ter uma pele perfeita é usar um tônico hidratante natural Estes são usados logo depois do limpador facial Sua função é ajudar a pele a recuperar a hidratação que é perdida pela maquiagem e pelos maus hábitos Os melhores são aqueles à base de frutas e vegetais No entanto, é comum encontrar uma grande quantidade de opções totalmente químicas É verdade que podem dar bons resultados, mas se você tiver a pele sensível, corre o risco de apresentar alguns incômodos O melhor é evitar aqueles que contenham algum químico em sua fórmula Basta ver a lista de ingredientes para identificá-los Se quiser preparar o seu tônico em casa, siga esta receita Ingredientes Meio litro de água mineral Duas xícaras de pétalas de rosas 50 gramas Modo de preparo Primeiramente, ferva a água e adicione as pétalas de rosa quando estiver em ebulição Tampo e desligue o fogo Deixe repousar por 30 minutos e logo depois Coe o líquido Guarde o tônico em uma garrafa de plástico Este tônico é aplicado com a ajuda de um algodão dando pequenos golpes no rosto Não é necessário enxaguar Beba água suficiente É necessário beber água suficiente, porque a desidratação é um dos piores inimigos da pele Portanto, é importante tomar os 2 litros de água por dia Saiba também que a água ajuda a liberar todas as toxinas acumuladas Os sinais de que você precisa tomar água são Aparição de ressecamento Você verá pequenas escamas Quando isto acontecer, você talvez acredite que um pouco de creme é suficiente Isto pode até funcionar por alguns dias, mas se o problema persistir, aumente seu consumo de água Pele com textura endurrecida Você alguma vez sentiu sua pele dura e áspera? Isso se deve à falta de hidratação de suas células É um problema bastante fácil de ser tratado aplicando creme hidratante e bebendo muita água Se for possível, também esfolie a pele, para eliminar as células mortas rapidamente Tomar muita água é indispensável, tanto para ter uma pele perfeita, como para melhorar o funcionamento do metabolismo Como você pode ver, ter uma pele perfeita não é impossível nem custa muito Todos estes cuidados podem ser converter em suas rotinas diárias sem problemas Tente por algumas semanas e note os resultados Então, gostou deste artigo? Sendo assim, continue na nossa página com mais dicas para sua beleza, saúde e bem-estar Sendo assim, continue na nossa página com mais